Eu estou subindo, Moriá, o meu ego crucificar Pra servir ao Teu reino Tudo que eu tenho vou deixar Diante do Teu altar Vou cumprir o Teu querer Vou renunciar meu querer Ser em Ti um novo ser Refletir Tua imagem Quero amar como a mão Moriá, subindo estou Me despojar do meu eu Quando Moriá, eu atravessar O Jordão eu vou encontrar Fazer morrer a mim mesma Ali a velha capa vou deixar O manto de Cristo vou usar Vou cumprir o Teu querer Vou renunciar meu querer Ser em Ti um novo ser Refletir Tua imagem Quero amar como a mão Moriá, subindo estou Me despojar do meu eu Quero amar como a mão Moriá, subindo estou Me despojar do meu eu Amém 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 Obrigado.